A equipe do Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial do MIT criou um esquema de cubos robóticos de montagem automática que podem se sobrepor, girar no ar e rolar no chão Os robôs podem se comunicar usando um sistema de código de barras em cada face do bloco o que permite que os módulos se identifiquem A frota autônoma de 16 blocos pode realizar tarefas ou comportamentos simples como formar uma linha, seguir as setas ou rastrear a luz Dentro de cada M-Block, como são chamados, há um volante que realiza 20 mil rotações por minuto Em cada extremidade e em cada face, há imãs permanentes que permitem que dois cubos se prendam um ao outro Embora os cubos não possam ser manipulados tão facilmente quanto os do jogo Minecraft a equipe prevê que poderiam ser usados em desastres No caso de um prédio em chamas, onde uma escada foi destruída, por exemplo No futuro, você poderia simplesmente jogar M-Blocks no chão e vê-los construir uma escada temporária para subir até o telhado ou descer ao porão para resgatar vítimas A vantagem, segundo os pesquisadores, é que a tecnologia é barata, robusta e potencialmente mais fácil de escalar para a produção de um milhão de módulos Os sistemas de robôs modulares anteriores geralmente lidam com o movimento usando módulos unitários com pequenos braços robóticos conhecidos como atuadores externos Esses sistemas exigem muita coordenação, mesmo para os movimentos mais simples, o que inclui vários comandos Os cubos de seis faces se movem usando algo chamado forças inerciais Isso significa que, em vez de usar braços em movimento que ajudam a conectar as estruturas Os blocos têm uma massa dentro deles que eles jogam contra a lateral do módulo O que faz com que o bloco gire e se mova Cada módulo pode se mover em quatro direções cardinais quando colocado em qualquer uma das seis faces O que resulta em 24 direções de movimento diferentes O desafio crítico foi fazer com que esses cubos se comunicassem e identificassem com segurança a configuração dos módulos vizinhos Foram criados algoritmos projetados para ajudar os robôs a realizar tarefas simples ou comportamentos O que os levaram à ideia de um sistema semelhante ao código de barras Onde os robôs podem sentir a identidade e o rosto de quais outros blocos estão conectados Com isso, o enxame de robôs simples e interagentes tem o potencial de desbloquear atividades furtivas Para a realização de tarefas complexas Alcançando uma verdadeira mente de coordenação semelhante a uma colmeia O artigo sobre os m-blocks que o Ciência News antecipa para você Será apresentado na Conferência Internacional sobre Robôs e Sistemas Inteligentes Em novembro, em Macau Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências O que é o Minuto News, uma pílula com notícias sobre isso